Ah, lembra quando você foi cancelado? Cara, um milhão de visualizações. Nossa, que café. Acho que botaram o adoçante aqui, né? Açúcar mesmo. Quem botou? Eu? Não, não tomo com açúcar não, cara. Não falou, cara. Que café sem açúcar. Mas relaxa, tá tudo bem. É aquele azedo, entendeu? Relaxa, relaxa, relaxa. Ó, Renan Santos, um milhão. O pessoal me botou aí nesse caso aí, que vocês estão vendo, uma checagem mentirosa. Primeiro, o Brasil figura no top 7. O Brasil é o sétimo país do mundo com feriados. Porque, obviamente, você tem que contar os feriados estaduais e os feriados municipais, tá? Obviamente, também, o Brasil, como no mundo prático, ele gruda as datas. Você tem os feriados que se acumulam. Tipo, você é o feriado na quinta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? E eu tenho fontes disso. Tanto que eu posso mandar pra você a resposta que eu dei pra isso, tá? Porque, obviamente, a esquerda tá numa campanha muito forte, junto com o atual ministro, acho que o ministro do Trabalho, de redução da jornada. O Brasil já é um país que é pouco produtivo. E ainda quer reduzir jornada. Ou seja, nossa capacidade de produção, hora, de geração de riqueza, hora, é baixa. Aí, já sei, vamos reduzir ainda mais a jornada. Vamos continuar lutando para nos tornarmos mais pobres. Que é uma coisa maluca, vinda de uma esquerda absolutamente imbecil. Você foi cancelado por Felipe Neto. Sim. Galas feios. Toda a esquerda tiraram uma onda com você. Calma, antes de mostrar a reviravolta do assunto, vou mandar um negócio engraçado pra você. Que eu respondi que eles estavam mentindo nessa história. Ó, tá aí, ó. Eu mandei minha resposta. Põe aqui no ar que eu leio minha resposta aí. Que eu respondo esses idiotas com fontes de tudo. Foi com fonte de tudo. Vamos lá. O quê? É. Eu botei. Vamos lá. Um grupo de esquerdoidos e o tanga frouxa do Nelip Feto votaram uma nota de comunidade num tweet que diz que o Brasil tem muitos feriados e é uma máquina de produtividade. A nota, obviamente, apenas tangencia o tema. Então vamos responder aqui pra que esse ataque não fique sem resposta. Primeiro, de acordo com a classificação da ONU, existem 193 países reconhecidos pela identidade. Segundo levantamento feito pela empresa americana Mercer, o Brasil é o sétimo país no mundo com mais feriados. Doze ao todo. Ficamos atrás de Colômbia, Índia, Tailândia, Líbano e Coreia do Sul, Argentina, Chile, Finlândia e Japão. Em compensação, temos mais feriados que México, Hungria, Reino Unido e Holanda. Tá? Tem ali a fonte. Eu boto fonte de todo mundo. Dois. Já sobre horas trabalhadas, de fato, o Brasil é o quarto país no mundo com mais horas trabalhadas anualmente. Ficamos atrás do México, blá, 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 blá. O trabalhador brasileiro chega a trabalhar mais que os trabalhadores da Coreia do Sul, Noruega, Holanda e Alemanha. Ó, dados do OCDE. Só que aqui está o erro da nota, que é a nota malandra que eles colocaram. A nota é malandra, que é um ataque malandro que eles foram fazer. Em nenhum momento falei de horas trabalhadas, porque de fato o trabalho brasileiro trabalha muito, mas é extremamente improdutivo, como dito no Twitch. No ranking de produtividade da força de trabalho, o país está na 61ª posição de um total de 64 nações avaliadas de acordo com indicadores e pesquisas de executivos da empresa, segundo a Escola de Educação Executiva Suíça e MD. O Brasil está se distanciando do padrão de competitividade não apenas de economias desenvolvidas, mas também de pares e emergentes. Em produtividade, o Brasil só é melhor que Venezuela, Mongólia e Nova Zelândia. Enfim, basta olhar ao redor. Não temos emprego de qualidade, fábricas, blá, blá. E o que é o outro ponto? Algumas pessoas falam assim, não, mas você coloca aí que existe uma relação entre essa improdutividade e os feriados. Sim, meu amigo, porque se você é improdutivo, você tem baixa capacidade produtiva, falta de educação, infraestrutura ruim, todo problema geral, só lhe resta a hora trabalhada. Senão nem isso. Senão nem isso. Aí os caras dizem assim, ai, a uberização, as pessoas estão com trabalho. Sim, elas estão trabalhando mais, porque o custo de vida tá alto, e como elas não são produtivas, elas são obrigadas a aumentar a sua carga de trabalho, pra poder ter um mínimo de dignidade. E quando você tenta reduzir isso, seja estabelecendo CLT pra uber, ou lutando pra jornada de trabalho menor, você está fodendo essas pessoas até nisso. E aí a nota que eles colocaram no meu tweet é uma nota malandra, que ela tangencia o tema pra tentar fazer, mas, pois bem, a esquerda ficou nessa campanha, burra pra caramba, tá? E aí, eis que, olha a desgraça, Júnior, bota aí, bota na tela. Eis que... Eis que... Portanto, não marque viagem antes de saber a data da reunião em que a gente vai discutir o ano de 2023, o ano de 2024. Depois dessa reunião, vocês podem marcar uma viagem pra uma série de cinco dias, seis dias, e voltar a trabalhar, porque esse ano teve muito feriado prolongado. Exageradamente, esse ano teve muito feriado prolongado. O ano que vem os feriados cairão todo de sábado, significa que o PIB vai crescer um pouco mais, porque as pessoas vão ficar um pouco mais a serviço do mundo do trabalho. Então ele tá falando que a gente vai produzir ao todo mais, porque haverá menos feriados. Ó, aí os mesmos esquerdeiros, Felipe Neto, toda essa escumalha, essa gentária, vai falar o quê? Vai falar o quê? Porque tem feriado demais. O próprio Lula, o Lula tá falando coisa que é verdade. É feriado demais. Atrapalha. Gente, temos outro feriado semana que vem. Eu sei que você tá assistindo, às vezes você quer um feriado. Ah, é legal um feriado. Pra quem tá produzindo, precisa cumprir meta, tem conta a pagar, o imposto tá incidindo, você me desculpa, o feriado é uma desgraça. Feriado é uma desgraça, desgraça geral. Uma desgraça, entendeu? E é isso, porque, enfim. E ainda tem um problema. Ah, mas nós estamos resolvendo o nosso problema de baixa produtividade? Não, não estamos. Estamos, assim, muito longe de resolver qualquer problema da nossa baixa produtividade. Muito longe. E estamos lutando contra as válvulas de escape criadas pelas pessoas pra trabalhar mais e tentar ganhar um pouco mais. Uber, o cara da entrega, a pessoa que existe em um emprego formal e junta com um aplicativo de entrega. Ah, é CLT. Isso, isso. Parabéns, querido. Vocês são bons pra caralho. Bando de filho da puta. Obrigado. Obrigado.